Quando ela fazer roupa Olha Coloca no banheiro No banheiro também Eu perguntei pra ele Eu perguntei de cor Mas esse aqui É muito especial Olha lá dona Florinda Olha só dona Florinda Gostou? Amei Não é chique igual as tuas coisas Esse aqui Eu fiquei muito ansiedade Eu não achava isso aqui Essa jubinha dele Você faz tudo a mão pontinho por pontinho Deve dar pra lá Olha a dona Florinda Imagina esse aqui Olha isso aqui Curtiu, Tião? Você é louco Olha lá a suculenta Do velho da lã Isso daqui Na máquina Quando foi na máquina Olha lá a suculenta Olha aqui Olha aqui Já tô com o vaso preparado lá já Aquele vasão grandão que eu fiz Pra é que isso